Oh, garoto! Entrevido! Virou! Olha! Assim vem uma bufa! Olha que chope! Bem do DF! O cara faz uma volta toda! Aberta! Vai! Vai! Vai, voa! Do trilho! Olha, não precisa nem editar! Já tem a trilha! Olha a bufa! Olha a bufa! Vai! Vai! Continua ali! Ali, Márcio! Naquela sombra! Aí! Outra! Cuidado! Mr. Kamikaze! Estou vendo já, já! Estou vendo já! Está sem um lastro nela, hein? Que boa! Vai! Mais um, mais um! Mas ela tem um som de espuma, de vento de espuma, né? Uh! Não é o mesmo para o som da moldada, né? É! É bom demais, né? Toda essa resistência é do som do moldado! Fiii! Mas ela faz barulhinho, cara! Ela faz barulhinho, velho! Ela é inquebrável! Olha lá! Olha o Zorubu lá em cima, olhando aqui! Que que ele a porra está voando! É esse do malandro! Ah! Gluglu! Gluglu! E aí! Essa quebradinha que é importante também! Vai! 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 Cuidado! Nem aí! Nem aí! Já vou pro DS! É isso! Incrível! De repente a gente tem que querer uma coragem, né? É! É! É costume! Vai lá! Esse vai ser um outro vídeo de sucesso! Low wind com MH123 Flight! Ah é? Como é que é? Repita, por favor! Low wind, MH123 Flight! MH123! Eeeeeee! Hoje você quebradinha! Boaweise! EJ Колhado tava nesse vídeo até aqui! wei mostram, gente. Mas eu tenho pra hoje! Nós choramos que precisamos fator! Obrigado.